E vamos de TCM Notícias Esportes, agora começando com a possível liberação das atividades desportivas no Estado. Quem vai explicar melhor é lógico, Larissa Maciel está no estúdio. Boa tarde, Lari. Boa tarde, Tati. Para quem está em casa, nos acompanhando agora no TCM Notícias Esportes. Ontem, o governo do Estado revogou a suspensão de um decreto que proibia shows, eventos e atividades desportivas. Agora, com essa mudança, quem já estava voltando às atividades dos bairros, coloca o decreto debaixo do braço para realizar as competições. Durante a pandemia, certamente em campos como esse em toda a Mossorói região, você viu acontecer algum racha ou pelada, como a gente chama. Isso por decreto, teoricamente, estava proibido. Mas agora surgiu um novo decreto estadual que libera atividades coletivas de qualquer natureza, público ou privada. Para isso, a Associação Mossoróense de Árbitros, também da região, fala que está tudo liberado. Agora podem voltar às competições. Nós tivemos a revogação por parte do governo do Estado sobre o decreto 29583. Ela revoga o seu artigo 11. Então, com essa revogação, ela libera as competições, os eventos esportivos, religiosos. O decreto revoga as decisões lá do dia 1º de abril e, por isso, deixa a brecha para que as organizações possam dar continuidade ao calendário. Mas o secretário de Esportes da cidade, Aldo Gondim, sabe que essas atividades coletivas já estão liberadas pelo povo faz tempo. Uma coisa é você estar num racha numa quadra na Rio Branco. Todo dia a gente vê. Se acontecer um fato, a quem vamos responsabilizar? A prefeitura? Não. Todas as pessoas sabem que a Rio Branco, tirando a faixa de rolamento aos domingos, continua interditada. Porque o esporte coletivo não foi liberado. As pessoas estão praticando por conta própria. O que acontece neste momento é igual ao futebol. Ataque contra a defesa. Defesa do poder público que fala em evitar eventos de grande massa, inclusive com presença de público em estádio, por exemplo. Ataque de quem faz parte do esporte. Dos desportistas que não veem motivo agora para paralisar seus campeonatos, que já começaram. Inclusive, as redes já voltaram a balançar. Nós já temos, inclusive, aqui no campo do CSU, a partir do dia 17, a final da competição. Nós já temos o campeonato do Sumaré, que já retornou. E dia 17, nós estamos retornando com o campeonato do Peixeirão. Principalmente essa questão envolvendo jogadores, que também dependem do futebol amador, a arbitragem. O lado financeiro também, de sustentar suas famílias, que muitas vezes as pessoas esquecem durante a pandemia. Esse é o apelo que se fazia, também pela questão da parte financeira, que sobrevive o esporte amador. Com certeza, com certeza. Um espaço desse, quando você tem uma competição esportiva, ele traz o ambulante em si. Esse foi um dos nossos pedidos, pensando nessas pessoas que tiram o seu sustento dessas competições, que ajudam na renda familiar. A leitura do secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, foi diferente da própria nota do governo. Fala em liberação apenas de carreatas e eventos ligados ao turismo. E deixa claro, nada de público nos estádios. O decreto não altera o que está previsto na recomendação anterior e na portaria anterior, que aprovou o plano de retomada dos eventos no estado, de atividades ligadas ao turismo. Ele, tão somente, libera a realização de carreatas, que não estava proibida, mas os eventos de massa continuam não aprovados. Não há autorização para eventos de massa hoje. Seja público em estados de futebol, seja shows com grandes eventos de rua, sejam comícios. Isso não está autorizado pelo decreto, nem a recomendação do comitê que aprovou o plano de eventos prevê isso. Com brechas ou sem brechas, as competições voltaram. E os únicos protocolos são o uso da máscara, antes e depois do jogo, e também do álcool gel. Para reduzir os riscos, a Associação dos Árbitros espera que a Prefeitura realize a testagem não só da arbitragem, como de quem estará em campo. Estamos aguardando, por parte da secretária, uma data para que possamos fazer. E vamos solicitar também, através de ofício, uma mobilização nos campos de futebol com essa testagem. Testando os atletas, testando as pessoas, levando esse teste ao esporte, ao campo de futebol.